Fica mais um pouco amor, tá frio lá fora Teu corpo é meu cobertor, pra querer ir embora Me dá teu olhar de mel, eu quero viver assim Morrendo de amor pro céu, nos braços de um querubim Teu nome eternizar, nos versos de uma canção E ainda te entregar, meu coração Me aquece com teu calor, tá frio lá fora Eu gosto do teu sabor, você me devora Me diz pra que acordar, de um sonho real demais Gostoso é sentir prazer, do jeito que a gente faz Deita aqui, é tempo de amar Deita aqui, não deixe esfriar nosso amor Se entrega de vez pra mim Que a noite não vai ter fim, meu amor Deita aqui, é tempo de amar Deita aqui, não deixe esfriar nosso amor Se entrega de vez pra mim, que a noite não vai ter fim Meu amor, me aquece com teu calor Tá frio lá fora, tá frio lá fora Bonita Que eu gosto do teu sabor Você me devora, me diz pra que acordar, de um sonho real Gostoso é sentir prazer, de um sonho real demais Gostoso é sentir prazer, do jeito que a gente faz Gostoso é sentir prazer, do jeito que a gente faz Deita aqui, é tempo de amar Deita aqui, não deixe esfriar nosso amor Se entrega de vez pra mim, que a noite não vai ter fim Meu amor, fica mais um pouco, amor Tá frio lá fora Muito bom